Meu barquinho em alto mar, em meio a tempestade Balançando pra lá e pra cá, em meio aos cais A minha fé quer abalar, as circunstâncias dizem que não dá Não sei se vou mais suportar, esse vento sopra forte Mas Deus está comigo, não vou me desesperar A tempestade ele pode acalmar Deus está comigo, dentro desse barco, nele eu vou confiar O meu barco não vai afundar, a tempestade vai se acalmar No meu barquinho Deus está, Ele está a me guiar Eu sei que o vento está soprando forte Mas também sei que o meu Deus é bem mais forte Ele é o dono do tempo e nunca vai me abandonar A tempestade Deus faz acalmar Meu barquinho em alto mar, em meio a tempestade Balançando pra lá e pra cá, em meio aos cais A minha fé quer abalar, as circunstâncias dizem que não dá Não sei se vou mais suportar, esse vento sopra forte Mas Deus está comigo, não vou me desesperar A tempestade ele pode acalmar Deus está comigo, dentro desse barco, nele eu vou confiar O meu barco não vai afundar, a tempestade vai se acalmar No meu barquinho Deus está, Ele está a me guiar Eu sei que o vento está soprando forte Mas também sei que meu Deus é bem mais forte Ele é o dono do tempo e nunca vai me abandonar A tempestade meu Deus faz acalmar Deus está comigo, dentro desse barco, nele eu vou confiar Deus está comigo, dentro desse barco, a tempestade ele pode acalmar Deus está comigo, dentro desse barco, a minha alma calma está Ele está acalmando o mar, o meu barco não vai afundar Não vai, não vai afundar Não vai, não vai, não vai, não vai A tempestade meu Deus faz acalmar O meu Deus faz acalmar Meu Deus vai acalmar Não vai, não vai, não vai, não vai 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 Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai